O Senhor é minha luz, minha salvação Em Ti encontro força em cada oração Mesmo na escuridão não temerei Pois sei que ao Teu lado sempre estarei Tudo posso em Ti, meu Senhor Com fé e amor, sigo sem temor Alegria vem como amanhecer Com Jesus tudo posso vencer Quando as lágrimas caem Sei que estás aqui Tua presença me consola Me faz sorrir Com Deus tudo é possível, eu sei Em cada passo sigo a Tua lei Tudo posso em Ti, meu Senhor Com fé e amor, sigo sem temor Alegria vem como amanhecer Com Jesus tudo posso vencer A fé em Ti, Jesus, me faz caminhar Nas pequenas ações, Teu amor vou espalhar Em cada dia, em cada amanhecer Com Jesus sei que posso vencer Tudo posso em Ti, meu Senhor Tudo posso em Ti, meu Senhor A fé em Ti, Jesus, me faz caminhar Nas pequenas ações, Teu amor, sigo sem temor Nas pequenas ações, Teu amor vou espalhar Em cada dia, em cada amanhecer Com Jesus sei que posso vencer Eu sei que Deus, teu amor, sigo sem temor Eu sei que Deus, teu amor, sigo sem temor